Não tava gravando Não tava? Não Por que que não tava gravando? Não, não tô brincando aqui Então, vamos passar o vídeo aqui minha galera Agora, vamos filmar de novo Aquela não deu certo Vai lá os bichos lá Ah, subi não Agora nós vamos lá Vou até subir a árvore Pra mostrar os bichos Agora nós vamos subir na árvore E aqui Tá pequenininho ali Tá bom, bora aí fora já Bora, bora Então bora Nosso life aqui já, né Galera, não deixa eu esquecer De deixar o life Esse vídeo aqui Eu quero filmar já Gente, quando o vídeo acabar Deixe o seu life Quando o vídeo acabar Entendeu? Vai querer filmar Eu vou falar Quando vocês, quando vocês, quando vocês terminarem de, quando vocês terminarem de, quando vocês terminarem o vídeo, deixe o seu life E se, e também não se esqueça de se inscrever no vídeo, viu galera? Vai ter muitos vídeos positivos, vai ter Minecraft e tudo Não se esqueçam Vai ter live de girassos Aham Manicraft Aham Exploração E nós vamos pensar que joguês E vamos ensinar vocês como hackear o girassos Aham Mamãe Vamos lá, vamos lá.